Oi, pessoal! Bom dia! Hoje, domingo, estou aqui no fogão a lenha, ó, fazendo um franquinho caipira. Aqui eu já coloquei o tempero, aqui está o frango, é frango caipira, gente. Agora, vou dar uma espada ali, aqui, só. Vou dar uma espada ali, aqui, só. Vou dar uma espada aqui, não, não. Vou dar uma espada ali, aqui, só. Vocês, aí, pessoal, do like, tá? Se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo, compartilhe o vídeo compartilhe. Ajuda o canal da Nari, tá? Agora, vou deixar dar uma refogada aqui. Depois, eu coloco a água para cozinhar, né? Mas, primeiro, tem que dar uma bela refogada. Olha aí, pessoal! Refoguei, né? Agora, coloquei água para cozinhar. Eu gosto de cozinhar assim, pingando água. Mas, hoje, eu estou com um pouquinho de pressa, entendeu? Então, eu vou deixar assim. Coloquei mais água. Porque, se a gente vai pingando água, demora mais. Pinga água, vai pingando, pingando até cozinhar. Mas, demora. Olha aí, gente, tá? Tá prontinho aqui, ó. Coloquei o cheiro verde. Agora, eu vou tirar daqui, porque eu vou fazer o macarrão e vou colocar a panela da água. Olha aí, gente, o almoço de domingo. Ó, o macarrão, o franguinho de empira, o arroz e uma saladinha. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês gostem. Se inscreva no meu canal. Dê um joinha aí. Tá bom? Se gostar do vídeo, deixa compartilhar. Ajudar aqui no meu canal, tá bem? Então, gente, por hoje é isso. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe todo mundo. Beijos. Tchau, tchau.